Nessa tarde a equipe do GPT conseguiu abordar uma moto com características duvidosas. Este fato aconteceu no centro da cidade e o que chama a atenção é que dois menores estavam em cima dessa moto. Vamos saber aqui com a equipe, falar com o Sargento Azevedo o que foi que aconteceu. Sargento, como é que aconteceu essa abordagem? Na verdade o GPT estava de patrulhamento ali no bairro Santos Dumont, mais precisamente na rua 11, esquina com a João Manuel de Souza, quando deparou com dois indivíduos em uma moto twister preta e ao fazer a abordagem e verificar as informações a respeito dessa moto, verificou-se que o chassi dela estava pinado e que a placa dela se tratava de uma YBR roxa. Então a moto estava com as características alteradas. Diante disso foi trazida até o distrito policial, onde constatou que os dois indivíduos que estavam conduzindo a moto se tratavam de dois menores. Foi passado para a autoridade competente, que foi feito o BOC, em relação aos dois menores. E a moto foi apreendida no pátio do 5º Batalhão. Sargento, é importante salientar, eles alegam que essa moto é moto de leilão. As motos de leilões, elas são vendidas, mas para que a pessoa possa tirar as peças para oficinas. Não que a moto possa sair aí, a pessoa possa sair andando, transitando pelas ruas da cidade, mesmo porque ela não vem emplacada e não pode ter essa numeração. É, exatamente. A gente pode até dizer com tranquilidade que as pessoas que estão utilizando desse veículo para trafegar nas vias de Itumbiar ou de qualquer outra cidade estão fazendo de má fé, porque as pessoas têm conhecimento disso, que essas motos não podem transitar. Essas motos, no máximo, como você citou anteriormente, elas podem ser utilizadas as peças para reposição, mas não estar transitando livremente no trânsito de Itumbiar ou de qualquer outra cidade. E esses menores que estavam nessa moto, eles também não desconheciam dessa informação. E diante disso, como eu falei anteriormente, foram encaminhados até o distrito policial, a moto até o pátio do 5º Batalhão, para as devidas providências. E mais uma vez, o GPT atento nas ruas da cidade, composto comigo, Sargento Azevedo, com o Capitão Jarbas da Bahia, o Tenente Oséias, também o Soldado Bruce, onde o GPT está dioturnamente nas ruas fazendo o patrulhamento, que é uma determinação do comandante do 5º Batalhão, o Coronel Quixabeira, que façamos as abordagens com o objetivo de tirar armas, drogas, indivíduos foragidos da Justiça de Circulação, e essas providências estão sendo tomadas quando qualquer ilícito está sendo verificado. E que a população de Itumbiara continue acreditando no trabalho da Polícia Militar, através do telefone 190, fazendo as suas denúncias, e nós estamos fazendo a verificação, seja através do GPT, do Serviço Ordinário ou do Serviço Reservado da Polícia Militar. Estamos aí atentos a qualquer tipo de irregularidade que venha a acontecer para tomar as providências. Sargento, é um agravante a mais o fato dessa moto ser uma Twister e estar com essa placa de uma YBR. Cabe à polícia fazer investigações para tentar chegar aí até, provavelmente, essa moto YBR? É, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Já foi passada aí para a autoridade competente. Para o delegado, a gente acredita que será feito investigações posteriores para chegar não só à questão da YBR roxa, que se trata da placa que está na Twister Preta, mas também há indivíduos ou indivíduos que estão sobrevivendo e vivendo desse comércio ilícito de vender veículos de leilão para serem rodados na cidade de Itumbiara. Parabéns, Sargento. É o senhor, a toda a equipe do GPT. É isso. O GPT está nas ruas dando uma resposta à sociedade e agora em duas equipes, tanto durante o dia quanto à noite. Neste fato, infelizmente, dois menores foram aí apreendidos com essa moto. Lembrando, mais uma vez, que menor não tem aí a habilitação, nem pode tirar essa habilitação para poder conduzir esse tipo de veículo. Mais uma vez, parabéns. E provavelmente, eles vão responder aí um TCO, pode ser aí levado até o CRAI, ou mesmo simplesmente aguardando que o juiz chame os mesmos para prestar maiores esclarecimentos.